Pronto, eu vou mostrar pra vocês, nós estamos aqui na rua Padre Pedro Rota, tá ali ó, Padre Pedro Rota, 498 a 282, tá aí olha, buracão aqui, buracão ali, olha aí, você tá vendo o cara cair, desvia de um, cai no outro, tá aí ó, aqui um buraco enorme, aqui um PV, posto de visitação de Sabesp, tá aqui do lado, o asfalto cedeu aqui ó, pra saber o que é que tem de buraco aí embaixo hein, responsabilidade Sabesp aqui hein, e aqui outro buracão, Então, ficou complicado passar aqui na Padre Pedro Rota, vamos ver ó lá, lá vem, diminuiu, lá vem o ônibus, aí é carro, é ônibus, é tudo, Quando o poder público relaxa, aí a coisa fica difícil, tá aí ó, fluxo é constante, é muito carro que passa aqui, Par de Pedro Rota, Vila Prudente no buraco, tá dada bronca